Essas são algumas das skins que a gente vai ter até o final da sexta temporada do Warzone. Vou falar pra vocês, tem umas skins que, mano, vou ter que comprar, velho, não tem jeito. Não esquece de curtir o vídeo, de me seguir e também de me seguir lá na Twitch, porque é lá que eu faço live todos os dias e é lá também que eu jogo com os meus seguidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.